Estes são os sinais que podem indicar que seu fígado está mal. As enfermidades no fígado contam com sintomas bem evidentes antes de se desenvolverem completamente. Por isso, se você conseguir perceber esses alertas que o seu corpo envia, terá muito mais chance de se recuperar rapidamente. Se interessou por este tema? Então basta acompanhar o nosso vídeo. 1. Dor no estômago. Geralmente, os sinais de que seu fígado não está funcionando bem são náuseas e vômitos. Só que eles podem ser confundidos com diversas outras enfermidades. Agora, se você sentir também dor no estômago, é bom ficar de olho. Quando o fígado está doente, ele não tem a capacidade de eliminar todas as toxinas do seu organismo e provoca diversos problemas. 2. Cor da urina. A cor da urina está laranja, castanha ou amarela? É um sinal claro de que algo está errado com o seu fígado. Quando o fígado não pode controlar a bilirrubina, os rins acabam por interferir na cor do xixi. 3. Má digestão. O órgão também é responsável pela bile no organismo, mas se ele estiver mal, os níveis vão aumentar drasticamente com a diarreia e má digestão. Outros sintomas comuns são síndrome do intestino irritável, cálculos biliares, intolerância ao álcool, inchaço e constipação. 4. Diarreia, constipação e sangramento intestinal. Vale destacar que o fígado também é determinante para uma ação coagulante. Quando se conta com uma dificuldade no órgão, é possível sofrer com sangramento no intestino, prisão de ventre ou diarreia. 5. Dor abdominal. Toda a região do abdômen fica bastante sensível e dolorida. 6. Retenção de líquido. Dá para observar essa retenção, especialmente nos pés e nos tornozelos. 7. Alterações abdominais. Caso você esteja com cãibras, dores no ventre ou inchaço pelo corpo, preste muita atenção. Essas mudanças são sinais de que seu fígado não está funcionando bem em função da gordura. Importante! Se você sentiu algum destes sintomas, é indicado procurar pela assistência de um médico o quanto antes. Este artigo tem apenas a intenção de afirmar e nunca substituir o auxílio de um profissional. Se você gostou, deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até breve! E aí